Oi, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Mais um vídeo no JK que eu sei que vocês amam, mas infelizmente hoje não tem muita opção. Então fizemos um milagre. Por que fizemos? Hoje eu tenho companhia. Olha quem tá aqui. Aline Bolso. Tudo bem, gente? A gente pegou algumas coisas até pra gravar juntas também, mas a gente fez isso aqui, tá? Foi suado, as escolhas. Então, tá difícil. Valorizem esse vídeo. Deixa o like. Pois é, deixem o like, se inscrevam no canal pra gente crescer. Já falei, a meta desse ano, né? Por favor. Vamos me ajudar. Se inscreve aqui. Comecei com o vídeo primeiro de looks trabalho. Vocês sabem que eu gosto bastante de montar e vocês também. Então, tô pensando... Ainda tô na dúvida. Se eu faço, tipo, com o tema de profissão ou só, tipo, inspiração de looks pra trabalho mesmo. Eu já mostrei, eu acho aqui no YouTube, inclusive, essa regata que eu acho, assim, chiquérrima. Tanto a cor quanto até a textura dela, né? Os detalhes. Então, já deixa de ser uma regata simples. Eu ia até botar um blazer, mas eu achei um look tão básico e elegante aqui, que eu achei que não foi necessário. Eu amei essa produção, confortável. Inclusive, vocês me pedem muito dicas de look de nutricionista, psicóloga, professora. E aqui já fica uma excelente opção. Por quê? Normalmente, né? Pelo menos, nutricionista usa com aquele jaleco. Então, consegue colocar aqui por cima e ficar super elegante. Professora. Na sala de aula, às vezes, não dá condicionado, não fica forte. Precisa ir sem terceira peça. Então, já fica com uma opção. E eu queria dar dica já dessa sandália pra vocês. Que ela tem um salto muito baixinho. E é bem bloco. Então, ele fica super sofisticado, mas confortável, né? Que é o que a gente quer. Essa calça eu achei linda, linda, linda. Mas tem uma coisa que me desagradou. O bolso dela marcou. Vocês sabem que eu não gosto disso. Então, o único ponto negativo. Eu achei essa calça divina. É uma calça reta. Ela é mais cropped. Eu não sei se ela é cropped. É porque eu sou alta mesmo. Sempre fico na dúvida. E atrás ela vestiu super bem. Aqui não marcou a lingerie. Só o bolso que marca mesmo. Peguei tamanho 36. Tá R$179,90. A regatinha. Tá custando R$99,90. Tá tamanho P. E a sandália R$139,90. E pra quem acompanhou a saga do meu olho, hoje estou de lente. Porque finalmente diminuiu o trocinho do vaso, né? Enfim. Então agora eu posso usar lente. Graças a Deus. Porque é difícil usar álcools todo dia. Mas é isso. Esse foi o primeiro look. E vamos pro próximo. Gente, como eu falei. Estamos fazendo um milagre. E já que montamos looks diferentes. Se a gente pensou. Vamos mostrar. Óbvio. Eu amei esse look que a Aline montou. Primeiro com essa blusa. De um ombro só. Você pegou que tamanho? P. É linda, né? Perfeita. Básica, né? Aquela caneladinha. Não é tricô. Ai, amei, não. Achei... O jeito de todas as cores, né? Achei super básica. Dá pra fazer um vídeo, hein? Muito bom. E ó, ela não fica caindo. De boa. Essa calça também parece um viscolhinho. Bem bonita, né? Isso ficou confortável. Tá linda. Também bem verão, mas achei que ficou bem elegante esse look, né? Ficou, né? É. Ficou. Eu falo que é calça de pijama. É. Parece mesmo. Aí dá pra usar com rasteira ou com saltinho, como ela colocou. Ficou lindo. Esse salto é legal, porque ele é nude, mas aí você vira atrás e tem um cromadinho do... E ainda é super baixinho, né, gente? Confortável. Com conforto. E a bolsa. Essa bolsa também básica pra vida, pra trabalhar, pro dia a dia, cabe tudo. Maravilhosa. Maravilhosa. Vou deixar o link pra vocês aí. A modelo tá aprovada. O próximo look. Agora um look mais sofisticado, elegante pra o trabalho e confortável. Eu sei que é um pedido de muitas looks pra o trabalho com tênis. Então já fica aí uma ótima opção pra vocês. Essa calça, gente, é daquelas primas da Zara, que eu sempre falo pra vocês. Essa daqui é muito similar. Assim, eu achei o tecido uma das mais similares que eu já vi. Que eu já mostrei algumas outras lojas que tem parecidas, né? Mas em relação a tecido, essa aqui foi a mais parecida. Só que só tinha 36 e ela ficou bem justa. Dá pra ver. Tipo, a calça tá bem esturricada, sabe? Olha aqui, tá fazendo... A gente tá esticando, tá marcando muito. E a afetaria não é pra ser assim, né, gente? Mas a opção seria 42 ou 36. Então a gente vai de 36. E é isso. Amei esse tricôzinho básico listrado também pra vida. Ó, a lista é escura. Aí você fica na dúvida, azul marinho ou preto? Fica aí o questionamento. Responda, azul marinho ou preto? Não sei. Até agora eu tô na dúvida. Mas ela é bem confortável. Um tricôzinho grosso. Não ficou transparente. Peguei tamanho P e é R$99,90. A calça, 36 eu peguei. Mas o ideal seria R$38. E ela tá R$159,90. Caiu aqui o preço, mas tá R$159,90. E aquele tênis que eu sempre falo pra vocês. Já estão cansadas de ouvir. Que é o tênis mais confortável. Que mais vale a pena da vida. Pelo custo-benefício. E coloquei com essa bolsinha pra trabalhar. Aquela bolsa básica preta combina com tudo. Também é outra que é bem coringa no guarda-roupa. E eu amei, não dei nada. A bolsa, a bolsa não. Essa bolsa tem branca no aplicativo. Ai! E essa blusa preta que a Lini tava. Aquela de um ombro só. Tem mais cores, tá? Tem branca e verde. Eu vou deixar o link. O link tem todas as cores. E eu já vou pegar com certeza. Eu adoro essas basiquinhas, sabe? Dia de calor. Você põe uma calça de afaiataria. Tá pronta. E confortável e fresca. Mas é isso. Amei esse lookinho pra trabalho. Também dá pra botar um blazer aqui. Mas eu quis ficar mais confortável. E é isso. Vamos pro próximo. Uma outra proposta com aquela blusa de tricô. Eu amei, gente. Essa calça. Deixa eu arrumar. Que coisa que dá. Essa calça é bonita, né? Ela é perfeita. Eu fiz ontem com um colete. E um salto. Eu achei essa proposta também bem legal. Pra você ver que dá pra transitar bastante. Entre os estilos eu fiz com tênis. Ela colocou com sandália. Aquela mesma nude, né? Que ficou bem bonita. É, eu falei no meu canal que eu teria que dobrar essa barra aqui. Porque eu acho que ela tá muito sobrando. Entendeu? É que eu sou alta. Ficou ótima. Mas pra quem tem a minha altura, só pra vocês saberem. O que eu mais gostei é que ela tem esse detalhe de laço aqui. Mas é muito discreto. Super. Então não acrescentou informação demais. Achei ela incrível. Essa blusinha de tricô combina com tudo, né? Fofa, né? Gente, eu gostei. Já quero. Coloca um jeans com um tênis. Eu já quero, já quero. Ela vai, ela louca da Rina. E é isso. Eu amei. Super aprovado. Mais um lookinho de trabalho. Super sofisticado. As advogadas de plantão. Na verdade, qualquer profissão que você tenha que impor autoridade. Demonstrar confiança. Eu aconselho o preto. O preto, ele dá essa ideia de inacessibilidade, sabe? Então, por mais que você não saiba nada, parece que você sabe tudo. É impressionante. Gosto muito de usar as cores a favor da profissão. Isso é bem importante. Então, por isso que eu falo muito. Perceba as advogadas. E advogadas, por que que usam tanto preto? Tem um motivo. Enfim. Então, montei essa produção com esse blazing alfaiataria. E essa calça em crepe sensacional. Pra mim, alfaiataria da Renan, assim, não tenho o que falar. Isso que eu mais gosto. Em termos de qualidade, acabamento da peça e caimento. Uma calça reta. Não ficou curta em mim. Então, mais um ponto. E eu botei com essa sandália que eu achei um charme. Só tinha um bloco. E tem esses brilhinhos aqui, gente. Que eu achei linda, linda, linda. Ficou delicada, sabe? E ao mesmo tempo deu um toque. Deu um charme. Porque tá tudo muito preto. Então, deu um toque. Até colocaria, talvez, uma outra blusinha por dentro. Pra quebrar, assim. Esse é o black. Mas eu gosto também. É mais só pra suavizar um pouquinho o look. O blazer. R$259,90. Peguei tamanho 38. A calça. R$179,90. Tamanho 36. E coloquei essa regatinha de tricô. Que eu achei uma graça. Porque você pode usar no look de trabalho. Como esse. Mas, assim, um look de dia a dia. Com uma calçadinha. Um shortinho. Uma fiataria no calor. Dá super. Então, ela ficou bem arrumadinha. Gostei desse detalhe aqui na manga. Achei. R$79,90. Precinho muito bom. E é isso. Ficou assim esse lookinho. Amei. Super aprovado. E vamos para o próximo. Gente, olha esse vestido. Inclusive, essa cor combinou muito com você. Você é verão claro? Você é verão claro? Eu sofri uma velha brigueira. Uma maravilhante. Ah, é verdade. Isso aqui é claro, né? Nossa, mas achei que ficou bem boa e você? É, né? Enfim. Comi no Pocahawk. Amei esse vestido. Não dei nada. Confesso. Mas ficou lindo. Mas eu não dei nada. Eu estava falando também no meu canal. Que deu uma encurtada em mim. Por conta do vestido ser quase. Se ele fosse um pouquinho mais para cá. Sim. Para usar com tênis. Se você não se importa, beleza. Agora, se você quer alongar. É bom colocar uma sandalinha, uma rasteira, né? É, é verdade. Você falou agora. Mas eu gostei com tênis. Normalmente, eu não uso vestido com tênis. Eu gostei. Então, acho legal. Eu gosto. Achei legal. Achei da bolsinha também. Combinou super. Tamanho P, não foi? É. Ficou ótimo. É bom, é P, né? Uhum. E muito gostoso. Tipo, super confortável o tecido, sabe? Eu acho que é um algodão. Amei. Aprovado. Próximo. Olha esse vestido. Mudando completamente o mood aqui desse canal, né? Tá assim, ó. Altos e baixos. Altos e baixos não. Melhor dizendo. Look de verão, look de trabalho. Look pra sair à noite. Tá assim. Hoje o vídeo tá novidade, entendeu? Não tem tema. Mas eu amei esse vestido. Peguei pra fazer um videozinho de looks pra sair à noite. Que sempre me pedem. Que eu fazia muito antes, né? E parei de fazer um pouquinho. Aí tava me pedindo. E quando eu vi, eu falei... Hum... Gostei. E realmente, ele me surpreendeu. Tava até falando no canal da Aline. Vai sair alguns looks no canal dela. E aqui também, no nosso. Então, vocês podem ir lá, conferir. Vou deixar aqui. É... Eu falei, inclusive, sobre caixão de tecido. Ela... Foi uma observação legal. É um bengaline. Que eu não curto muito. Eu acho que dá uma empobrecida, assim, né? Na peça. Mas... Nesse vestido, eu não achei que interferiu. Inclusive, ele ficou bem certinho. Justamente por conta do tecido. Então, só uma observação. Eu usei tamanho P. E ele ficou um pouco folgado aqui. Mas antes eu pegaria PP, não. Talvez PP ficasse muito justo, sabe? Mas só avisando que ele ficou um pouco folgado aqui. Nessa parte da cintura e da barriga. Mas o resto tá ótimo. E é isso. Eu coloquei aquela mesma sandalinha que eu falei pra vocês. Tá um charme. E combina com tudo. Já provando a versatilidade dela aí. Do trabalho pra sair à noite. E é isso. Aprovado. Estamos acabando o nosso vídeo. Hoje vai ser um provador express. Gente, olha esse look. Bonito, né? Amei. Essa calça chiclas. Amei tudo. Amei essa camisa listrada. É. Ela é bem... 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 Bem TV fora do ar. Ela é cropped. Então, pra quem não gosta, avisando. Não é tão curta, né? Pode usar assim, né? Gostei assim também. Eu gosto de marcar a cintura, gente. Aí você usa como você quiser. E é legal pra amarrar também. É verdade. Não fica muito tecido, né? Mas é que eu tô usando assim, ó. Sabe aquele cinto que é o meu novo favorito da vida? Ela botou. E eu gostei com essa proposta. Ficou legal. Ficou legal. Gostei bastante. Eu nem sabia desse cinto. Ele é perfeito. E essa calça, gente. É daquelas calças que eu aviso vocês que tem que ter. Que vai acabar rápido. Porque, assim, realmente é... Veste com tudo. Combina com tudo pro trabalho. Pra sair com tênis, com rasteira. Tá linda a lavagem dela. Calça de shopping. Ficou linda, Amei. Amei a produção. Se a calça de shopping ia sair de moda, não... Foi, foi mesmo. E outra, se sair, gente. É isso. E veste tão bem, né? Veste bem. Esse é o estilo, use. Não fique se importando muito com essas coisas. Essa aqui é a tamanho 38 e a camisa é a P. Conselho da Aline do dia. É isso. Ficadinha. E é isso. Esse é o último look dela. Eu vou mostrar o meu pra gente finalizar o vídeo. Ficou bom que eu falo tchau. Então, último look. Tava montando algumas propostas pra sair à noite no Instagram. E eu montei essa daqui. Mas eu acho que tá errada essa calça, gente. Porque eu peguei tamanho P. Ou eu tô doida. Posso ter pego PP. Mas eu acho que eu peguei P. E não tá quase fechando. Chega o zíper tá torto, tá vendo? Tá muito apertada. Mas eu achei ela muito bonita. É só pegar um tamanho a mais. Eu vou confirmar, porque eu sou meio lerda. Se eu peguei PP de repente, né? Porque normalmente eu uso P. Então achei estranho. E aí coloquei com aquela mesma sandália. Pra você ver que eu já usei bastante ela. Com... Essa calça tem um lacinho na barra. Acho que é uma graça. Ficou bem descrédito, sabe? É uma calça reta também. Crepe. Ficou bem bonita. Tem bolso. O bolso não é fake. Agora, um destaque pra essa jaqueta. Não lembro de ter visto ela ainda, não. Eu tenho uma parecida. Que tem uma golinha aqui em cima. E eu não curto muito. Então eu gostei que essa não tem. Vai ser bem bonita, hein? Pro inverno. Tá chegando. Curti. É um look mais espojado. E ao mesmo tempo mais estiloso pra noite. Eu gostei bastante. Ficou chique. Deixa eu falar o preço pra vocês. E o tamanho. A jaqueta PP. Ah não, gente. Ela é P. É R$219,90. Tamanho P. E eu achei que ficou meio apertado. Eu sou meio larga. Eu não sei. Não gosto nada me agarrando aqui em cima. Não sei se é isso. Mas ela ficou bonita visualmente. É mais a sensação. Vamos tirar agora a prova da calça. R$139,90. É PP. Por isso. Gente, eu jurava que eu tinha pego o P. Eu tô maluca, então. Não uso o PP. Por isso que ficou assim. Mas enfim. Peguei em P, tá? Eu usaria tamanho P. Peguei errado. Não, é direto. Eu vou pegar uma peça na hora do provador. E tipo assim, eu mirei na P. Quando eu vou no provador, tá G. Entendeu? É assim. Cabeça. Mas é isso. Então, finalizamos o vídeo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Comenta se vocês gostaram dessa participação especial. E também, quem assistiu até aqui. Pra poder saber que você ficou. Ajudar a engajar também aqui o vídeo. Entregar pra mais pessoas. Pronto. Comenta G.O.I.L.I. no JK. Pronto. A gente vai saber que vocês assistiram o vídeo. Comenta se vocês quiserem mais também. E é isso. Dá tchau, pessoal. Tchau, gente. Deixa o like. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Obrigado.